Olá, hoje vamos pôr a mão na massa com uma criançada. Hoje eu vim falar sobre o poder de instrumentos mágicos, mais conhecidos como lápis de cor, tesoura, pincel, cola, tinta, massa de modelar e uma infinidade de coisas. As crianças se sentem verdadeiros artistas quando estão com esses instrumentos em mãos. Nós podemos utilizar isso a nosso favor para retirar as crianças das telas e ter um momento muito bacana com eles. Olha só, para engajar as crianças em uma atividade como essa, nós podemos usar a nossa imaginação e criar, por exemplo, uma história encantada, uma princesa que queria muito pintar e não tinha tintas. Vamos ajudar essa princesa a encontrar as tintas? Aí a gente pode fazer uma caça ao tesouro procurando as tintas e criar uma pintura. Ou, melhor ainda, nós podemos criar as nossas próprias tintas em casa, com coisas fáceis que nós temos em casa mesmo. Com um pouquinho de água, cola e passafrão, beterraba, café. A gente faz a nossa própria tinta e a criança vai pintar com elas. Elas amam essas atividades. Massa de modelar caseira também é uma opção. Podemos explorar os personagens que as crianças gostam para engajá-las nessas atividades. E aí, gente, é só deixar a imaginação fluir. Enquanto isso, a criança está desenvolvendo e explorando várias habilidades, como a capacidade de concentração, habilidades motoras e, claro, a criatividade, que é extremamente importante para a resolução de problemas. Além disso, a gente está tendo um tempo de qualidade com as nossas crianças. Coisa que eles não vão esquecer nunca mais. E vai construir uma relação sólida e muito gostosa entre pais e filhos. Além disso, você também pode aproveitar esse momento para deixar a sua imaginação fluir e soltar a sua criança interior. Tenho certeza que todos vão se divertir muito. Gente, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.